Está em dúvida de como preparar a sua massa para contrapiso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Fala fanático do Youtube! Tudo bem com você? Espero que sim, que Papai do Céu abençoe cada vez mais a sua vida. Caso você ainda me conheça, prazer, eu sou o Jorginho. Seja bem-vindo ao canal JL Construção. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a estar preparando sua massa para contrapiso. Aqui ó, balde de 10 litros. Aqui já tem 5 baldes de 10 litros de areia média peneirada. Vou estar colocando o sexto balde. 6 baldes de 10 litros de areia. 2 baldes de 10 litros de cimento. Vamos mexer para preparar essa massa. Ela tem que ser uma farofa, uma massa meio seca, então vai pouca água. Nesse braço de 6 baldes de areia e dor de cimento, eu acrescento 1 balde de 10 litros de água. Lembrando que pode variar de acordo com a areia. Caso ela esteja úmida, molhada, pode variar. Então é sempre bom ir colocando aos poucos. Você acrescenta 1 balde. Caso a areia esteja muito seca, você acrescenta mais. Mas se ela estiver um pouco úmida, já vai ser o suficiente. Após virar para um lado e virar para o outro, várias vezes você vai perceber que ela ficou bem misturada. Ficou assim, uma farofa meio seca, farofa que você percebe que é a areia úmida, mas não totalmente mole. Já é o ideal para estar utilizando no piso, para fazer o contrapeso. Aqui eu utilizei 6 baldes de areia para 2 de cimento. É o traço 3 por 1 ou 3 para 1, de acordo com o que cada um fala aí. Mas você também pode estar batendo na betoneira, utilizando 12 baldes desses de 10 litros de areia e um saco de cimento. Que no caso dá 4 baldes desses de 10 litros. Seriam 12 baldes, até a metade. Se você for utilizar a lata de 18 litros, vão ser 6 latas de 18 litros de areia, média peneirada. Uma lata de 18 litros de água e um saco de cimento. Ok? Então isso aqui é a metade do traço que a física está mostrando para vocês, com um balde de 10 litros. Está aí prontinho, pronto para o uso. Espero que tenham gostado desse vídeo rápido mostrando como fazer esse traço. O meu traço é o 3 para 1, como já falei para vocês, o 3 por 1. Tem gente que faz 4 por 1, 5 por 1, mas eu só uso 4 por 1 e 5 por 1 quando eu vou fazer o farofão, quando o contrapeso pega muito alto. Aí eu boto ele por baixo para depois vir para o 3 por 1. Porque 3 por 1 é para concreto, se é piso tem que ficar resistente. Então, espero que tenham gostado. Não esqueça de sentar o dedão, o metralho e o dedão no like para dar aquela força, aquela moral para o canal. Para ajudar o JL em construção a estar crescendo cada vez mais. Deixe aí nos comentários o que acharam do traço, se você usa mais forte, mais fraco. Não deixe de se inscrever para estar sempre acompanhando as novas dicas, novos conteúdos que eu vou estar trazendo no canal para te ajudar, para estar agregando, você já está fazendo a sua própria obra. Grande abraço, fique com Deus e tchau! Tchau!